Mais uma partida de Free Fire aí pra você que nos acompanha, né? Já tamo aqui decolando, aviãozinho maroto decolando, né? Vamos pousar mais na beirada das ilhas, como a gente sempre faz. Se você gosta desse tipo de vídeo, né? Deixa seu like, é um conteúdo bem diferente que você não vê em outros canais. Se tu quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. A gente posta praticamente quase todo dia, né? Então tem bastante conteúdo aí pra todos vocês se divertir assistindo com nós. Tá bom? Último recado, né? Pra você que quer ter um canal no YouTube, um canal de sucesso, recebe bastante comentário, bastante like e ainda faturar um dia com isso, tá? Link na descrição, dá uma olhadinha lá, um conteúdo bem bacana, diferente. Agora vamos pra partida, vamos concentrar aqui. Já tamo apontando aqui pra essa casa. Vamos com estratégia, como sempre, né? Pegar a arma e ir pelas beiradas aqui até que a gente consiga progredir no mapa. Tem 48, já dois lançou, já. Essa arma aqui é legal. Ela tem um dano bem significativo, né? Tem algumas armas que não tem um dano muito bacana. Vamos se equipar aqui, pegar bastante munição. Já pegamos essa mochila marota aí. Vida é importante, né? Agora pegamos um capacete. E vamos indo, vamos... Vamos progredindo. Descendo aqui. Agora vamos sair da casa e vamos em direção aqui. Ainda não damos de cara com ninguém, mas daqui a pouco alguém aparece. 43, ó. Sete pessoas já... Já dançando. Opa, já o drone já me mostrou que tem alguém aqui perto. Dentro dessa casa, talvez. 41, o pessoal tá se matando legal. Em 10 minutos morreu. 10. Opa. Eu ainda não tô vendo o drone tá dizendo que ele tá aqui perto de mim. Ali, ó. Mas, olha, o primeiro aí pra nossa lista. Esse aí não teve chance com nós. Tem mais alguém ali, ó. Lá, ó. Vamos pegar, né? Pelas costas. Opa, mais um lá, ó. Vamos lá. Meu Deus do céu. Segura nós. Tem mais um dentro da casa. Ele deve estar sem vida. Olha, ele deve ter fugido por essa porta aqui. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Deixa eu recarregar aqui pra ver que tá tranquilo. Mas essa foi bonita, né? Se tu não deu like antes ali, dê agora. Porque essa aí valeu. Pegamos 3 em seguida, ó. Bem no canto da tela. Lembrando que eu matei os 3. Foi os 3. Lá tem mais um, ó. Não vai dar chance pra nós, não. Opa. Pro cima essa mira. Ó, já sei que ele foi por cima. Vou pegar. Ele vai dar de cara com nós. Só que tem um detalhe. A gente viu ele, ele não viu nós. Lá, ó. Ele tá fugindo, ó. Mas vamos pegar. Já, já levou tiro. Agora ele viu que tem alguém perto dele. Vamos pegar, vamos pegar que vai dar boa. Ó, ele tá indo pra final da zona ainda. Nem sei se vale a pena correr atrás dele. Ó, 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 ó. Tem dois ali, ó. Não, é o mesmo. Ó, eu não vou ir muito agora porque ele tá perto da zona ali. Capaz de se fechar a zona em mim ainda, eu vi já me prejudicar. Agora eu vou ir pra frente do mapa. Se caso a gente encontre ele de novo, né? Já sabe. Ele vai pra... Pegamos uma granada agora que eu vi. Vamos embora. Vamos tirar essa... Essa arma da mão aqui. E vamos que vamos. Vamos evoluindo. Eu vou botar ela aqui de novo. É, ali, ali, alguém. Cabeça, mais um aí, ó. Aí sim, né, querido? Deu nem chance. Só que dessa vez ele tirou bastante vida aqui. Agora que nós estamos meio prejudicados com isso. Tomara que a gente encontre vida aqui. Opa, levou muita sorte. Muita sorte. Achamos vida dentro da casa. Me mexi sem querer. Vamos lá. Vida. Show de bola. Já estamos com a vida completa. Só ia faltar aquele coletezinho pra nós, né? Mas dá nada. Já matamos quatro. Ó, tem vinte e dois, ó. Será que vai dar boado de novo? Mas a gente já conseguiu duas outras vezes. Nem sempre dá, né? Ó, agora o drone já tá ali em cima de mim, quase. Tá passando. Não vi mais ninguém. Dá aquela olhadinha. Opa, ali, ó. Pau, pega. Essa aí foi de arrasar, né, querido? Na cabeça. Vai lá. Vinte e um. Vai lá. Vamos seguindo. Estamos com a vida bacana. A munição também tá em ordem. O mapa tá se fechando. Agora tem vinte, vinte pessoas. É bastante ainda pela localização que a gente tá. O círculo já tá pequeno. Só não tem nenhuma vida extra aí. Devia ter, né, uma... Pra recuperar a vida é uma extra. Tá marcando zero aqui, mas não dá nada. Vamos continuando. Dando aquela olhadinha de praxe, né? Ainda não vi ninguém. Já tem dezoito, ó. Vamos seguindo. O negócio é... O cara apareceu, mira na cabeça. Geralmente ele não te vira na cabeça. Vê se tu consegue matar ele bem tranquilo. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Caramba, cadê esse pessoal? Opa. Olha. Meu Deus, segura essa. Segura que matamos ele de longe. Isso que ele viu nós primeiro. Eu levei tiro e ele não conseguiu me matar nem descosta. Aí, vida. Isso é legal. Olha, eu tô com duas. Eu vou usar uma aqui pra já... Já ficar com a vida 100%. Como nós estamos chegando na... Final dessa partida, né? Opa. Tem alguém aqui. Tá atrás dessa casa aqui. Matamos seis. Tem 14 no mapa. Partida bonita aí. Mais um aí, ó. Quase deixou nós sem bala. Viu se tava atirando no peito? Ele tirou pouca vida. Miramos pra cabeça. Olha lá, mais um. Mais um, ó. Oito. Esse nem viu de onde é que morreu. Nove. Tem nove no mapa. Tem bastante vida. Bastante munição. E vamos que vamos. Vamos que estamos chegando no final dessa partida. Você chegou até aqui e ainda não deu like, né? Motiva bastante a gente a gravar. E se inscreve no canal se tá gostando, né? E você consegue acompanhar mais conteúdo como esse. Tem dois aqui perto, ó. Só que eu não tô achando nenhum dos dois. Tem alguém ali embaixo. Dá aquela corridinha. Dentro da casa. Eu tô com bastante vida. Opa. Nossa senhora. Isso quase que eu não matei. Não tava pegando a minha mira boa. Mas conseguimos levar. Matamos nove. Tem três no mapa. Então tem... Eu e mais dois. Opa. Vamos lá. Nossa. Morreu bem no finalzinho. Mas matamos bastante gente, né? Levamos bastante gente... Com nós foi uma partida bem legal. Se você gostou, né? Quer ver mais vídeos como esse. Se inscreve no canal. E até a próxima. Último recado, né? Pra você que quer ter um canal no YouTube. Quer ganhar uma grana legal. Receber bastante comentários. Likes. Visualizações. Conteúdo na descrição. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.